Rio! Fala galera, beleza? Jozinha aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês Mais um vídeo da nossa série de Minecraft, o jogo, sim gente, essa série de modpack aí com vários youtubers, uma série multiplayer Mano, sério, deixa seu like, vamos deixar seu like agora que é muito importante nesse vídeo Todo mundo deixando o like, compartilhando com todos os seus amigos, que é muito importante Se você deixou seu like, comenta a hashtag like, se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E comenta aí o que vocês querem que a gente faça aqui na série e tal Eu tô com um objetivo já, tá? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês Mas antes eu queria falar pra vocês que já foi adicionados vários novos modos aqui também O Avarita Mod, que foi muita gente tava pedindo pra colocar Ele foi adicionado, tá? Então tem outros modos aí que foi adicionado Tem muita coisa da hora, mas o Avarita Mod, que muita gente tava comentando, pedindo Todo o guide, todo o vídeo, todos os participantes, foi adicionado, tá gente? Então, mais pra frente a gente pode mexer nisso, né? Tipo assim, não sei Mas, meu foco agora não é Avarita, tá gente? O meu foco vai ser outra coisa, tá? Mas antes de tudo, queria pedir pra vocês se inscrever aqui no canal Ativar o sininho que é muito importante, são dois vídeos todos os dias Um às 13 horas da tarde, acho que uma hora da tarde E outro às 8 horas da noite, às 20 horas, fechou? Então fica ligado aí, mano, porque mano, o bagulho vai ficar louco E aproveita aí nas minhas redes sociais, tá aqui na tela, tá na descrição Que é muito importante saber que eu tô interagindo sempre com vocês E vai ter uma novidade em relação à série, envolvendo as redes sociais Então vai lá, seguir, que é nóis, fechou? E bom, gente, no último vídeo, basicamente a gente fez o quê? A gente iniciou a série aqui, eu expliquei algumas coisas sobre a série Foi onde teve a início aí da galera, todo mundo participando E eu já tô com um waypoint de morte ali, meu Deus do céu, peraí Opções, waypoints É, perdão, não é isso aqui não Opções avançadas, mano, não sei, eu não mexi nesse bagulho não Tá, pera É waypoints Isso aqui é configuração do bagulho Tá Eu, eu, eu Eita, eu acho que eu mexi alguma coisa Mano, tá uns bagulho muito doidos aqui, peraí Aí, foi Fazer o quê, né? Apareceu agora Tá, peraí, boa Tem um waypoint aqui que eu tenho de morte Deixa eu vir aqui no meu, aqui, waypoint Deixa eu remover esses waypoints de morte aqui Foi no último vídeo, né? Gente, e bora lá, vamos dar aqui uma explorada O que é que eu quero fazer hoje nesse vídeo? Eu quero dar mais aqui uma explorada aqui no mapa Pra ver o que a gente encontra Então, né? Ver o que a gente encontra, tipo assim, né? Eu não esperava Mano Olha esse bicho Mano do céu Mano Tipo assim, carinha É... Eu não gostei muito da tua cara, sabe? Aí eu vou meio que assim pro outro lado Não quero me envolver com você nesse exato momento Então, tô tranquilão Aqui, ó Tô com a mão Tô suave, entendeu? Tô muito tranquilo Não quero nem chegar perto dele, gente Meu Deus do céu O bagulho gigante Aquele Vocês podem ver que, mano Esse molepeg é monstro Tô falando sério É muito mob Muita dimensão da hora E o que é que eu quero fazer nesse vídeo? Eu quero ir em busca da minha casa Quero explorar Quero fazer uma casinha Meio que um abrigozinho aqui pra gente Porque, mano A gente não tem Basicamente Nada Nada E também queria dar uma minerada, né? Ahn Que é isso, mano? Mano Ai Que é isso? Vem curar Gente, eu sei Eu não tô entendendo nada Mas Ai Que é isso? Mano, é dragão É isso? Mano, que é isso? Que jogo Mano Que é... Mano, que jogo Ai A morte Mano Eu tô Eu tô ficando Mano, isso é um osmojo Eu tô ficando com medo disso aqui, velho Eu encontrei Ah, isso aqui tá com o VP normal, né? Mano, olha a morte, gente Ó, deixa o like Essa morte Pra te pegar hoje Eu tô falando sério Mano, não sabe o que Mano, esse molepeg É louco, gente Sério É louco E, mano Se vocês querem esse série Todos os dias aqui no canal Vai ter que deixar seu like Que é muito importante Mano Sério Tá impossível andar aqui hoje Mano, olha só Tem um peru ali Olha isso, mano Os... Mano, é meio que... Mano Que esmojo do mal Mano, é meio que dragão Sei lá, mano Que é isso Esse dragão, gente Parece dragão, né? Mano, é um bicho do mal Parece dragão Mano, olha isso Ai, meu Deus Só pera Ai Ferrou 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 muito Eu acho que é por isso Que a gente necessita De uma casa Assim, sabe, gente? Porque, tipo assim Tá meio que impossível Você andar aqui Porque tem muito bicho E eu tô sendo perseguido Ah, não, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Agora que eu vou Tem um tubarão Tem um tubarão ali Gente do céu Eu tô ficando surpreso Que tem de bicho aqui Peraí Peraí Quebra aqui Pera Boa Ai Ai, tem um tubarão aqui E tem um dragão ali também Mano, do céu Juro Pera Eu não sei o que eu faço Mas Sai, sai daqui Mano, é um rock Que demônio é rock Isso é rock? Sai, sai seu vizinho Mano, eu juro Eu tô me sentindo com o merda Aqui nessa série Mano Eu tô Eu sou o matador De bichos aqui, né? Mano, eu tô ouvindo as vozes, gente A morte Mano, é o capé Mano, tem um demônio nesse sentido Juro, meu Deus do céu Mano Vai, juro Eu tô ficando com medo Mano, tá denso, velho Mano Mano, sério Gente, eu vou fazer assim Eu vou ficar esperando Ficar de dia Porque se for pra gente ficar Rodando assim, mano Por aqui Não vai ser bom, entendeu? Que é isso, mano Pode dizer Suas ideias Tá, olha só Em relação aos mods Deixa eu ver se a varita já tá aqui A varita é brabo, gente Pra gente mexer É muita coisa complicada Mas Se vocês quiserem que eu possa mais no futuro Mexer com a varita Eu mexo, tá, gente? Mas Lembrando O que eu queria fazer aqui nessa série Inclusive eu tinha mencionado Até no primeiro vídeo Então É importante Se você não assistiu O primeiro vídeo da série Assistir, tá, gente? Que é o que, galera? Eu quero fazer meio que um parque de dinossauros Aqui na série Ah Eu Porque, tipo assim Pra quem não sabe Aqui tem mod de dinossauro Então Eu quero fazer meio que um parque de dinossauro Tipo assim Vou pegar Capturando os dinossauros E tal Vou fazer um bagulho muito top Então, gente Eu queria Ajuda de vocês Eu vou estar estudando o modo de dinossauros Mas eu queria pedir Ajuda de vocês Pra vocês Comentarem o que eu posso fazer Como eu posso capturar os dinossauros Como eu posso Tá fazendo isso, tá Porque é importante Eu quero sempre interação De vocês em séries Série 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 É sempre uma interação Dos inscritos Tá, gente? Então Tipo assim Mano Sério Eu tô com medo Agora Eu tô com muito medo Mano É o bom dessa versão Tipo assim O BBP Foi Tá Tá Da outra versão Tipo assim Tá Batendo tudo Que chega Pé Que é isso Um peixe Vai Mano Bata Sai Tubarão Mano Eu juro Eu vou fazer um zoológico Também Mano Eu vou ser o cara Dos animais Aqui na série Eu tô falando sério Vou Vou Fazer zoológico Eu tenho uma virada na frente Vou fazer tudo aqui na série E mano Eu já tenho outro monstro aqui Tem um porco Porco Yoshi Mano Por que que é um porco Yoshi? Ele tem umas ureninhas Mas beleza Tranquilo Mano Eu juro Tem muito mob diferente Aqui à noite Gente É por isso Que eu vou Eu vou Opa Opa E aí filhão E aí mano Beleza Eu não queria conversar com você hoje Mas Eu juro mano Que é Olha isso É um dinossauro ali É Peraí E que é isso Voando um dinossauro Ai Não Isso não é um dinossauro não Mano Não sei o que é isso aqui não Não Isso é monstro mesmo Não é dinossauro não Não é dinossauro não Não sei mais o que é isso Gente Só sei que Parece um dragão E eu vou Eu vou ficar nessa casa E aí E aí E aí mano E aí mano Beleza E aí moça Acorda aí Interacti Chat Eita Matei Calma Ai Pera Ah não Eu vou ter que configurar isso aqui Meio Pera Back Back Eu não quero não Isso Suporte Back Mano Eu tô com raiva agora Qual a minha preferência Mulheres Continuar Ah não Eu vou gerar uma vila aleatória Com filhos Ou não É Não deu Não deu Não deu problema Eu pensava que Que era Ia dar problema A mulher tá perguntando se eu venho aqui todos os dias Não filha Eu não venho Tá Muito obrigado pela sua pergunta Mas eu não tô afim de papo Eu tô apenas nervoso Porque Tem muito bicho estranho aqui nesse mapa Nessa série Tipo assim Eu tô Tipo assim Pensando assim Fazer armaduras Já logo Dar uma minerada É Questão de minerar Não sei se vocês querem que eu minera em off Ou em vídeo Tá Comentem aí também Que é importante Porque tem muita gente que não curte ver minerando Eu sinceramente Eu não gosto de trazer vídeo termo minerando Tá gente Tipo assim Acho que chato Tá ligado Vídeo sem interação E tal Mas não sei Vocês comentem aí O que vocês querem E aí mano Ah Um lobisomem Tem que matar esses bichos Que eles se transformam Naqueles ogro Esse que os bichão Brabão Aí e tal Mas gente Oi Ah mano Tô me atirando Tem ladrão Aqui mano Tem condições não Fica de dia Tem ladrão De noite Tem bicho Tá mano Olha isso Errou Ai Ai o trouxa Que só eu Morri Obrigado cara Você me matou com tiros Você me fuzilou Você me fuzilou carinha Meu Deus do céu Mas gente Eu juro Eu tô 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 Bagulha Aqui Já Que é isso Será que é algo Boa dungeon E tal Não sei Mano Não sei Mas A gente pode ver Depois Né A que falou Que eu morri Deixa eu dar uma diminuída Aqui Porque meu Mostra uma merda Gente Juro Tem um bagulho De cristal Aqui Mano Sério Isso aqui é dungeon Certeza Tem uns igual Aqui Mas é sério Gente Tem muito mod Da hora Aqui Tem muita coisa Pra gente explorar Mas eu preciso Que vocês Olha Tem um bagulho Quadrado Aqui Tem um bagulho Quadrado Aqui Tá Vamos lá Espera É pra onde Eu nem sei a direção Onde é que eu tô Espera Eu tô no spawn Vou dar o spawn Aqui Não me mostra Na minha direção Eu tô ficando bad Ah não Eu tô aqui Então eu tenho que vir Pra essa direção Espera Pra cá Pra cá Deixa eu ver Mano Eu não gosto Muito de mim Me é pica Eu fico É Essa é a direção Aqui Tem um bagulho Quadrado Pode ser Alguma dungeon Pra gente Poder Daquela Explorada Vai que tem Minério Se tiver Minério Já é bom Pra gente Porque A gente Aproveita E pega Vamos aproveitar E pegar Cavão Aqui Porque mano Cavão É uma coisa Que a gente Vai precisar Bastante Aqui na série Porque cavão É um item Necessário Pra derreter Minérios E tal Cavão É muito Bom É um item É um minério Importante Aqui no minecraft Então vamos aproveitar E já Vamos pegar Não vamos deixar Nada pra trás Porque mano Sério Tem que ser É um bagulho Aqui no Cavão Mas é Ecológico Tá ligado Tipo como Ecologicamente É ecológico Tem uma cabra Aqui Tá Vamos lá Vamos direto Aqui Vamos ver O que a gente Encontra E mano Tem uma morte Ali Tem uns dragão Aqui Tem um gato E aí gato Mano 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 Eu juro Eu tô muito Tô com muita ansiedade Tô com muita vontade De gravar essa série E nos próximos vídeos Eu vou chamar participantes Tem novas participantes Na série Também Que inclusive Vocês vão tá vendo Aí no canal Da galera Que vai aparecendo Aí A flox Tá participando Acho que o caso Vai participar Então tipo assim Muita gente nova Vai participar Da série Além dos youtubers Do lado Primeiro episódio É uma casa É uma casa É uma casa Meia ferrada Né Nossa O Harry Do bagulho do Flash Mano É a casa É alguém Isso aqui Mano Esse pá Essa aqui é a casa Do Pedro Do senhor Pedro Que ele Ele tinha comentado Num Eu vi ele Postando um vídeo Sobre a casa dele Se pá Foi ele Não sei Tá Mas Gente Eu vou ficar Com esse vídeo Por aqui Tá Isso pra vocês Tiverem curtir Não pensava Que era um bagulho Ilegal Mas não foi Eu pensava Que era uma dungeon Mas Procurar aqui Um aventurado No mar Pra vocês verem Que tão vendo Que tem muita coisa louca Então gente Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixa o seu like Se você não deixou ainda Compartilha com todos os seus amigos E é isso Era aquele abraço Valeu Falou E eu fui